Eu sempre fico ansioso. É difícil não ficar um pouquinho. Muito bem, agora então estamos no ar. Muito bem, todos os amigos da LS. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Nós estamos hoje dentro de um hangout. A gente tem, ao longo deste ano, estamos programando fazer um hangout por mês. E a ideia desse hangout por mês é comemorar os 15 anos de Leandro Storm, de LS. Isso automaticamente, então a gente vai ter sempre um convidado dentro do seu expertise. E o convidado deste mês é o Christian Tetzner. Um dos maiores experts, eu diria, no Brasil de fundos imobiliários. Uma pessoa que eu gosto muito, eu já venho acompanhando o trabalho dele há bastante tempo. Ele tem um blog e, na verdade, o Tetzner criou a primeira comunidade 100% focada em fundos imobiliários no país. Isso foi realmente um grande sucesso na época e ele, até hoje, ele tem um grupo enorme de pessoas que ficam discutindo, que ficam trocando ideias sobre fundos imobiliários. Ele desenvolveu, ao longo desse tempo, então, um conhecimento muito grande nessa área. E justamente por isso, a gente decidiu, então, chamar o Christian para trocar uma ideia com a gente, para a gente poder apresentar para vocês o que são os fundos imobiliários, como é que eles funcionam, como é que é a estrutura que está por detrás, quais são as vantagens e desvantagens. Eu acho que hoje, pessoal, a gente tem a oportunidade de conversar com um cara muito experiente nesse meio e eu vou pedir, então, imediatamente, passar já a palavra para o Tetzner. A gente tem aqui o Leandro também lá de Miami, a gente depois até pode conversar um pouquinho no final a correlação dos... Porque lá nos Estados Unidos também existem fundos imobiliários, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. O Leandro pode dar a experiência dele nisso daí. O Biz também está aqui conosco. Enfim, eu acho que a gente tem tudo para fazer um hangout muito construtivo em termos de conhecimento para todo mundo. E eu já passo a bola de imediatamente... Primeiro, eu vou passar a bola para o Leandro, para dar um oi para todo mundo, depois para o Biz e depois o Tetzner já começa a nos explicar. Eu quero já botar uma pergunta para ele. Tetzner, qual é a vantagem de nós colocarmos dinheiro em fundos imobiliários? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Já te boto de cara essa pergunta, mas vamos deixar primeiro o Leandro e o Biz e dar um oi para o pessoal. Bom, muito obrigado, Alexandre. Muito boa noite a todos. Boa noite aos amigos aqui que participam do hangout. Boa noite aos amigos que estão em casa. Aqui nos Estados Unidos ainda é dia. Um dia lindo, enfim, o mercado aqui também está muito bonito. Tanto o mercado de ações quanto o mercado imobiliário. Nós temos aqui nos Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mais de 400 fundos imobiliários negociados em Bolsa, dos mais diversos tipos. E em relação ao Brasil, uma visão aqui de fora, a gente falava no outro hangout sobre a situação de EWZ, que é o ETF de Brasil de ações, e hoje ele confirmou o rompimento de um topo importante, enfim, até ajudado pela movimentação do dólar. Então, a gente vê aí sinais mais contundentes, tanto no mercado financeiro quanto no mercado real, na economia real, sinais de recuperação de Brasil. E isso também impacta o mercado imobiliário. Tenho certeza que o Tesla vai falar sobre isso, como é que isso impacta o mercado imobiliário, especialmente com a possibilidade de diminuição de juros no Brasil e tudo mais. Então, acho que vai ser um encontro muito legal, é um grande prazer estar aqui com vocês, e espero contribuir na discussão. Vai lá, Bizi. Muito boa noite a todos. Olá, Tetsner, seja muito bem-vindo. Olá, Leandro. Olá, Stormer. Então, vocês todos tiveram uma introdução bacana e eu vou fazer o papel aqui de cara genuinamente interessado e de pouco conhecimento sobre fundos imobiliários. De ações, eu entendo. De fundos imobiliários, não. Meu foco sempre foi ações. A gente vai envelhecendo, a gente passa dos 30 e ter uma renda. Assim, a gente acessa os fundos imobiliários como ações. Então, eu acho isso legal ver ali a evolução das coisas, mas eu realmente não entendo de fundos imobiliários. Então, acho que eu vou ser o carinha chato aqui de fazer perguntinhas meio básicas. Eu acho que muita gente aqui não conhece muito também, então talvez eu seja de alguma ajuda. Enfim, vamos lá. Acho que vai ser legal. Bom, gente, obrigado aí pela apresentação, pela oportunidade. É muito legal estar aqui com vocês. No meio dessas feras todas aí, temos aí algumas décadas de investimento no mercado acionário reunidas aqui, à disposição de vocês, e para falar de um assunto que, para muitos, é novo, né? Fundo imobiliário, o que será isso? O que é um fundo imobiliário? E para outros, pode não ser uma grande novidade, pode ser aí já de conhecimento de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu vou me apresentar, meu nome é Tetsner, eu tenho um blog, invisto há 20 anos em fundos imobiliários, pelo menos nos últimos 10 anos, a gente tem uma comunidade bastante forte, que leva o meu nome, mas é um coletivo, né? É um espaço em que você se reúne para debater os fundos imobiliários, para fomentar, para falar do mercado, para trocar ideias, responder dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvida, depois aqui, se vocês quiserem, durante o nosso chat a gente vai estar respondendo, mas depois também podem procurar no blog. Eu vou começar, então, respondendo aí a pergunta do Alexandre, né? Quais são as vantagens, as desvantagens, o que, qual é o grande apelo aí dos fundos imobiliários? Bom, a principal vantagem competitiva é, sem dúvida nenhuma, a isenção do imposto de renda. Então, todo o rendimento que você receber dos fundos imobiliários, depois que você fizer a sua compra, ele é isento. Tem algumas condições, algumas regrinhas básicas para o fundo imobiliário se enquadrar na isenção, mas, de forma geral, para a pessoa física, os fundos líquidos negociados em bolsa, eles são, pagam rendimentos isentos. Só isso daí já dá uma competitividade em relação à aplicação do CDI, que está em queda, né? A gente tem taxa de juros caindo, a equipe econômica cortando, o pessoal que estava acostumado aí com 1% líquido ao mês, a renda fixa já não está tendo mais isso. Para onde correr? Como obter um pouquinho de rendimento? Como ter uma programação de previdência, né? Através dos fundos imobiliários. Tessna, resumindo então, então, na verdade, o dinheiro cai direto na conta da pessoa, mensalmente, porque a maior parte desses fundos paga mensalmente, né? Já livre de imposto de renda, livre de imposto de renda, como se fosse um dividendo. É exatamente igual a um dividendo, se a gente for traçar um paralelo para as ações, as ações têm dividendos trimestrais, juros sobre capital mensal, mas é aquele juro pequenininho. Imagina alguma coisa da ordem de 1% todo mês caindo na sua conta. Ah, mas não está mais 1%, estava até pouco tempo atrás, tá? Dependendo do fundo que você escolher, você consegue ainda chegar nesse patamar de 1%. A gente vai falar dos tipos de fundos imobiliários. Outra vantagem, você pequeno investidor, que de repente não tem muita grana, fala, esse negócio de imóvel é para milionário. Não. Você tem fundos imobiliários com cotas negociadas a 2 reais. Então, assim, você pode comprar 50 reais por mês, 100 reais por mês, 200 reais. Você pode pegar o lucro do seu trade de ações e ir comprando cotinhas, e ir acumulando e gerando renda, fazendo sua previdência mês a mês. O controle está na sua mão. Deixa eu dar um testemunho nisso, é o que eu tenho feito para minha filha. Minha filha eu vou lá e compro todos os meses, ela está comprando alguns fundos que têm realmente cotas mais em conta, ela vai acumulando e ela está com 11 anos, e aí todo mês eu vou lá e compro 270, 300, 400 reais por mês para ela e uso os próprios dividendos, os próprios, na verdade, proventos, vou fazendo isso daí, exatamente isso daí, Tessa. E é uma ótima estratégia. Legal. É bem assim que funciona mesmo. A gente tem ali toda essa facilidade dos fundos imobiliários, tanto para compra, se você eventualmente precisar de uma fração dessa compra, você tem um imóvel, você comprou o imóvel todo, no fundo imobiliário você vai comprar com o imóvel fracionado, por cotas, em vez de ações, você compra cotas. Essas cotas são negociadas na bolsa igualzinho às ações. O que difere? O finalzinho do fundo imobiliário é 11, você tem ação 3, você tem ação 4, tem as units 11, então não vamos confundir com as units das ações. O Biz já comprou a unit achando que era filho. Eles não pensaram isso na hora de colocar a quantificação? Porque realmente tem essa questão, e cada vez mais tem papéis, ações com o final 11, tem os fundos imobiliários. Acho que eles podiam ter pensado um pouquinho melhor na hora de definir isso daí. Tudo bem. Esse é um código que você tem, é um código que a bolsa utilizou, e assim como a gente está tendo conversão das ações para o novo mercado, praticamente a gente vai ficar só com o AN, se que eventualmente a gente não tenha mais as PRNs e necessidades das units, e esses códigos fiquem só com os fundos imobiliários mesmo. Mas é coisa da Bovespa isso daí, quantificação, eu não sei quem criou, a gente está mudando isso, existe uma normatização antiga, 472, e a gente acabou de implementar e trocar, passou para 571, que é a norma que rege os fundos imobiliários. Então, tudo que você quiser saber de normatização, é só digitar no Google CVM 571, você vai ter as informações, os detalhes, as minuções, o pessoal que quer mais técnico, que gosta mais de teoria, pode, o Google é nosso mestre aí, na pesquisa. Quando você tem a possibilidade de investir, de ter renda mensal, isenta de imposto de renda, no rendimento, na cota, tem o imposto e não tem aquela isenção que as ações têm, aquele limite de venda mensal de 20 mil reais, para fundo imobiliário não vale. Você vendeu a cota, teve lucro, tem que recolher o DARF. Então, é um produto feito para você. Ela perguntou exatamente, quando há lucro na venda de sua cota no fundo, também há isenção de R, ou há um limite nesse caso? Tu está deixando claro que não existe limite. Porque é um dividendo, né? É um dividendo, é um produto feito para fomentar o mercado. Então, você tem a isenção concedida, os fundos eram... O fundo, na verdade, ele não é isento. O rendimento não é isento. A pessoa física recebe o benefício da isenção e quando ela se enquadra, ela não tem 10% do fundo. Por exemplo, o Stormer precisa tomar cuidado, né? Para comprar a cota de FII, para não ficar com mais 10% do patrimônio. Não tinha me dado a cota de FII. Eu e você não precisamos, Bize. Nós estamos lá tranquilinho, comprando, a gente diversifica, está lá, está disperso. Eu vou começar a comprar, não compro ainda. Eu vou começar a comprar. Se o cotista ficar nesse limite dos 10% do patrimônio do fundo, a gente tem fundo de um bilhão, a gente tem fundo também de 50, 60 milhões, então depende muito do mercado. Às vezes é um imóvel só, às vezes é uma carteira de cotas de fundo, é um gestor que está fazendo um fundo de fundos. E às vezes é um fundo imobiliário que ele investe em recebíveis, que são dívidas que fomentam o segmento. Então, alguém foi lá e assumiu, olha, eu vou te pagar 1% de juros ao mês, você me empresta aqui, eu vou construir um prédio, eu vou... Tem que estar atrelado a um imóvel. Então, aí você tem um certificado de recebível imobiliário que paga um juros e você vai receber aquele juros. Então, é muito importante na hora de você comprar, saber se você está comprando um fundo que tem lá um prédio, saber se você está comprando lá um fundo que tem um monte de fundos dentro da carteira, ou se você está comprando um fundo de recebíveis. O que é um fundo de recebíveis que vai te passar? Inflação, mais um prêmio. É como um tesouro direto, ele tem um prêmio ali, é IPCA mais 5%, então a carteira do fundo imobiliário lá tem lá o prêmio dele, CDI, IPCA, GPM, mais um percentual. E é isso que você vai receber no fundo de papel. O que é importante olhar no fundo de papel? Diversificação. Eu chego a chamar dispersão. Quanto mais espalhado e em melhores papéis você tiver o seu dinheiro, melhor. Tudo isso tem lastro, tudo isso tem garantia, tudo isso tem certificação, acompanhamento da Ambima, da CVM, da Bovespa, mas como é um investimento de renda variável você está sujeito ao risco. E nada melhor do que você optar por fundos que tenham bons papéis, bons gestores. No blog você vai encontrar os comentários, você entra na ficha do fundo, já na hora você vê se o negócio é bom ou ruim. O pessoal descasca mesmo, ninguém tem, o blog ele é, como eu vou dizer para vocês, ele não é vinculado à corretora, ele não é vinculado a nenhuma entidade. Então é um grupo de pessoas, de investidores, pessoas físicas reunidas para falar o que eles acham, o que eles pensam dos fundos imobiliários. Tessa, Tessa. Pode falar. Deixa eu só tornar a coisa um pouco mais palpável para as pessoas, porque as pessoas não têm tanta experiência assim. Eu vou compartilhar a minha tela agora, e vocês vão ver como funciona basicamente exatamente o fundo. Então aqui a gente está tendo, a gente vê o gráfico aqui do RNJ11. Exatamente um gráfico igual ao que vocês veem numa operação de ação. A gente vai ter, literalmente, a mesma construção feita dentro do cenário. Esse é de um fundo. Tu vai ter os preços oscilando exatamente como eles oscilam dentro de uma ação. Pode estar a intensa de alta, pode estar a intensa de baixa, enfim. E a gente vai ter, então, as negociações acontecendo em bolsa. Então, essas cotas de fundo, elas são feitas aqui. Com a mesma boleta de compra e venda que vocês estão acostumados a trabalhar em cima de ações, vocês estão vendo essas cotas sendo negociadas. Certo? Então, porque aqui, eu estou exponendo isso, Tessa, porque teve uma pergunta ali, uma dúvida, bem interessante. Se existe a valorização do fundo com o passar dos anos, sem considerar renda mensal. As pessoas, realmente, elas não têm muita vivência com o fundo imobiliário. Mas a gente pode ver que esse fundo aqui, a RNG11, de 2014 até hoje, o fundo, a cota em si, valorizou 93%. A cota. Nós estamos colocando aqui os dividendos que foram observados. Então, só para a gente deixar mais palpável ali para eles. Volta para explicar. Só uma pergunta, só uma pergunta, que você estava falando sobre, tem que ser bom, tem que ser interessante. Você poderia dar para nós quatro ou cinco coisas que você automaticamente observa quando você estava olhando um fundo imobiliário? Tipo, quais são as quatro ou cinco informações que você considera primordiais para fazer uma primeira avaliação, uma primeira observada se aquele fundo faz sentido ou não? E antes disso, uma pergunta importante que eu estou do Eliezer. Se o fundo imobiliário tem cobertura do fundo garantidor de crédito? Sua pergunta aqui. Não. O fundo imobiliário não tem cobertura do fundo garantidor de crédito. O risco que você corre quando você investe em uma cota de fundo imobiliário é ver ela desaparecer. Então, a exposição máxima é o que você comprou. Aí desaparece. Lembra, tem sempre ali um prédio, um ativo, um bem associado. Diferente de uma ação que de repente tem um business, uma ideia, e essa ideia muda. Olha o Uber. Comprei uma empresa de uma frota de táxi. Você vê o Uber, você vai ter lá a frota, mas o valor está muito mais no negócio. O valor hoje, no fundo imobiliário, está muito mais atrelado ao ativo e à renda. Então, tem uma correlação muito grande a essas duas coisas. Não adianta ter uma renda muito alta se o ativo é ruim, e não adianta ter um ativo muito bom se ele não tem renda. Eu tenho casos e mais casos que dá para citar nessas duas situações. O que o cotista tem que olhar quando ele vai comprar? É o que ele está levando, é o ativo. Primeira coisa, saber se é um fundo de papel, é um fundo de tijolo, RNGO, que o Alexandre mostrou para a gente agora, é um fundo de tijolo, fica em Alphaville, são duas torres, então você sabe o quê? Bom, é um prédio que está em uma região que está com excesso de vacância. A Alphaville, ela passou aí por uma vacância, uma oferta, uma crise, se sentiu uma crise um pouquinho maior, ela está com 30% de vacância, o prédio está com 15%, mas, então você vê assim, opa, um prédio com 15% de vacância na região de 30%, ele tem um diferencial competitivo, seja o prédio, seja a localização, seja a amarração dos contratos, o próprio gestor, tá? Então, o ativo é o que vai te manter fiel atualizado, que vai proporcionar essa valorização no longo prazo, tá? Não tem, não tem uma relação de causa e efeito direta de que se o INCC subiu 10%, a cota vai ter que subir 10%, se a inflação for de 15%, a cota tem que ser, tem que atualizar de 15%. O que a gente espera é que no longo prazo, quando eu falo longo prazo, um ciclo imobiliário 10, 12, 15 anos, você tenha esse efeito do repasse, atualização dos seus investimentos pela inflação, e enquanto isso, você apropria, você usufrui da renda. Para nós, eu, o Bizi, estamos começando aqui, temos menos tempo com os FIIs, a gente vai comprar os FIIs e vai pegar o rendimento e vai reinvestir. Isso é o que vai potencializar o teu retorno no longo prazo, que é efeito dos juros compostos, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que olhar, o ativo imobiliário, é um bom prédio? Tá bem localizado? Quem são os inquilinos? Quem é o gestor? Então, você vê que os cinco fatores giram em torno do bem do ativo. Não adianta você ter um baita de um prédio, exemplo, o TB Office, uma região bem localizada, tá ali na Berrine, né? Isso aqui foi mal conduzido, você teve ali um consultor imobiliário que teimou num aluguel por muito tempo, num patamar fora da realidade atual, né? E agora você tem aí todos os inquilinos potenciais, porque você tem, pro padrão do prédio, você tem um inquilino potencial. Eu não vou conseguir colocar uma empresa de prestadores de serviço de informática, que não seja Microsoft, né? Num prédio como o TB Office, com um aluguel de cem reais um metro quadrado. Isso é um aluguel hoje praticado nos imóveis comerciais, vai, AAA. Tem, mais caro? Tem, 120, 130, mas você já vai ter que ir pra área financeira, os imóveis alugados pra bancos, grandes corporações, ou seja, o nosso público, ele fala assim, mas peraí, Tetson, eu tenho meu apartamento de aluguel aqui, ele me dá ponto 3, como é que o fundo imobiliário me dá 1% ao mês? A gente aluga pra grandes empresas, você, como pessoa física, você aluga um apartamento, quantos apartamentos existem na sua cidade pra alugar? A gente aluga o prédio comercial na região tal pro inquilino, né, grande empresa. E aí, nos fundos imobiliários, você tem tudo, prédios pra inquilinos de alto padrão, prédios mais simples, prédios que o fundo imobiliário, ele é administrado, só tem aquele imóvel, e tem prédios em que o gestor tem um papel importante. Então, num fundo multi-empreendimentos, um BRCR, um HGRE, um Kineia, o gestor vale mais do que o ativo, muitas vezes. Porque o que? É expertise do gestor de comprar o imóvel na hora certa, de ir atrás do inquilino, baixar aluguel, Kineia não faz reajuste de preços há 3 anos, mas está lá, a vacância é controladinha. Já outros inquilinos, outros gestores, viram a sua renda depreciar. Por quê? Porque não ficaram atentos ao momento de mercado, insistiram em um preço incompatível com a economia, então macroeconomia impacta, enfim, impacta, a grande derrubada que a gente teve nas cotações em 2012, 2013, depois de um ciclo expansivo, onde a gente teve a valorização dos imóveis, quem não lembra, tinha o seu apartamento comprando aí 100, 200 mil, agora você não consegue comprar apartamento por menos de 400, 500. Então, é isso que você vai ver nas cotas de FII. Os imóveis vão ao longo do tempo repassar isso daí. Vamos entrar nesse tópico específico, Tess, que seria assim, como as taxas de juros influenciam nos fundos imobiliários, como a macroeconomia influencia, mas antes de falar exatamente desse ponto, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com o pessoal, porque algumas pessoas estão perguntando, mas onde é que eu consigo essas informações, do que tem dentro do fundo, do que não tem dentro do fundo? Então, eu vou dar uma compartilhada aqui com vocês essa situação aqui. Vejam que ali, dentro, aqui no caso, é um relatório que é gratuito para quem é cliente da XP, mas tem outros lugares em que tu pode buscar essa informação, mas para quem for da XP, tem a parte de relatórios no próprio site, em que tu consegue entrar relatórios, Lopes Filho, e aí tu consegue ver ali, todos os principais fundos imobiliários, tu consegue clicar em cima de um deles, por exemplo, eu quero ver o TBO Office que o Tessner acabou de falar, tu clica ali no TBO Office, e daí aparece o que? Aparece a lâmina do TBO Office, ele explica o objetivo do fundo, explica a cotação atual, a variação do dia, explica quanto que foi pago de dividendo no último mês, dividend yield, explica o PVPA, explica como é que foi a evolução da presença nos últimos 12 meses no mercado, como é que está a variação da cota, e a política de rendimentos, e aqui outras coisas, tipo taxa de administração, prazo do fundo, enfim, para todos os fundos ali mais importantes, tu consegue visualizar isso, e isso dá para a gente poder perceber, então, quais são os fundos mais atrativos e quais não são, por exemplo, aqui é o F11, que seria o Zapar, então assim, através do site ali da própria XP, entrando na parte relatórios do Lopes Filho, a gente consegue ver uma série de coisas, o F está dando 0,9% ao mês, foi o que deu no último mês, aqui está a evolução da cota, e se a gente quer baixar o relatório, pode baixar o relatório ali, lá no blog do TES, você também tem mais informações sobre isso, fala, Bize. Uma pergunta do Paulo Estevão aqui, se você conhece algum site ou plataforma gratuita que possa analisar o gráfico das cotas, dos FIIs, escolhendo ajustar por amortizações ou por dividendos, porque isso fica dentro da XP, Isso aqui fica dentro da XP, e aí seria, obviamente, para quem é cliente XP, essa coisa que eu estou mostrando aqui para vocês, mas basicamente, é importante a gente mencionar, porque tem outra pergunta sobre isso, se a análise técnica funciona para fundos imobiliários, eu já estava conversando com o Tessar agora há pouco antes, deixa a gente entrar, pessoal, não queiram ficar fazendo trade em cima de fundo imobiliário, porque não é para isso que serve essa ferramenta, não é ficar olhando o gráfico para fazer trade em cima, não dá, não tem liquidez para isso, nós vamos ter 20, 30, 50 negócios por dia, fica ruim de fazer algum tipo de observação da análise técnica em cima de um gráfico que é tão pouco líquido quanto o dos fundos imobiliários, não é para fazer trade, isso aqui é uma forma de investimento, e por isso que tem que ser olhado outros aspectos, que foi o que o Leandro perguntou justamente para o Tessar, o que que tu olha para escolher qual que é o teu fundo, se tu vai olhar se é um fundo de tijolo construído, se é um fundo de fundo de fundos, se é um fundo de CRIs, tu vai olhar como é que está o preço da cota em relação ao valor patrimonial, enfim, as coisas que o Tessar vai nos explicar agora, não fiquem olhando os gráficos. Vamos lá, só para, só para, desculpe, só para reforçar um pouco essa questão das informações, cada administrador de fundo é obrigado a passar os relatórios, então tem o site do administrador, se não o próprio site da Bovespa, tem as ferramentas das corretoras como a XP, tem o próprio blog do Tesner, então você pode ir atrás das ferramentas, atrás desses relatórios, o maior erro que eu vejo assim, inicial de quem quer investir em fundos imobiliários, é não buscar as informações, não fazer o mínimo de dever de casa para saber o que que exatamente está comprando, quem é que está administrando, quais são os ativos, quais são as políticas, eu acho que esse é o número um, por isso a importância de dar esses caminhos para as pessoas acharem essas informações. Isso, agora dito isso, Tesner, quais são os impactos diretos do mercado imobiliário? Taxa de juros, essas coisas, vamos lá. Vamos lá, com relação com juros é íntima, porque o investidor de fundo imobiliário não fica olhando o gráfico para ver pontos de suporte, ele não faz trade, o que que ele faz? Ele vai acumulando as suas cotas, ele busca sempre posições de longo prazo, esse é o perfil tradicional, todo mês o rendimento cai na conta dele, todo mês ele tem um problemão para resolver, que é o que ele vai fazer com esse dinheiro. A grande maioria entrou para o mercado vindo de repente de renda fixa, vindo de um segmento que não é o habitual dos fundos imobiliários, por exemplo, das ações. Então, a pessoa foi buscar nos fundos imobiliários aquela fonte de rendimento para ela ter, enquanto ela está esperando um trade acontecer. De repente o trade leva um mês, de repente pode levar três, então a tendência é de alta, está tudo subindo, para que eu vou vender? Então, o fundo imobiliário, ele é uma posição que a pessoa normalmente faz para longo prazo, e daí a importância de você observar tudo isso. Daí a importância também de você estar ciente do impacto, por exemplo, se ele é pautado, se ele é visto pela maior parte dos investidores como um mecanismo de renda, é a renda que vai guiar todo comportamento dele, da cota no mercado. Toda procura, digamos assim. Toda procura. Ele fica mais atrativo quanto maior for a renda, e as pessoas começam a perder um pouco de atração quando a renda fica pequena. Agora, é óbvio, a renda pode ficar pequena naquela relação rendimento pela cota. Então, ou a cota subiu demais, o rendimento caiu. Põe na conta também rendimento futuro. Os contratos são reajustados todo ano. Então, o mês em que tem o reajuste do rendimento, e aí em seguida a distribuição aumenta, as cotas movimentam antes. O cara não vai esperar ou saiu, todo mundo já sabe de um mês que vai vir o rendimento. Então, as pessoas já antecipam muitas vezes. Da mesma forma que foi anunciada uma vacância e as pessoas saem vendendo cotas. Não é o que a maioria faz, mas os mais assustados acabam fazendo. Por quê? Porque aquela coisa da renda e aí o impacto da taxa de juros. Se você tem uma taxa de juros como a gente teve há pouco tempo atrás indo a 14,25, dando mais de 1% líquido na renda fixa, qual é a atração que a pessoa tem por colocar o seu dinheiro em outra coisa que não seja, alguma coisa que pague pelo menos 1%. Eu ainda vou correr o risco da cota variar? Tem que pagar mais. Agora não, a gente está caminhando para uma taxa de juros de 8%, 9%. Então, o cara está aceitando pagar mais que o PVP. O que é o PVP? É um laudo de avaliação dos bens que estão dentro do FII. Se for um fundo, mensalmente, as cotações de fechamento do mês. Se for um imóvel, anualmente, avaliação de um perito. Então, você vai ter uma marcação temporal. Se essa avaliação foi agora em dezembro, ela está bem atual. Já considera a taxa de juros nova, ela já considera uma recuperação do mercado, ou ela é do ano passado. Ela ainda está naquela taxa de juros que vai trazer o valor presente para um patamar bem mais desvalorizado e vai imaginar aquele cenário cataclísmico que a gente estava no governo anterior. Ou seja, fim dos tempos. Pode vender tudo porque vai acabar o mundo. Pelo menos aqui. Lá fora, o Leandro sabe que, como ele falou, não acabou. A gente está fazendo o máximo atrás de máximo. Então, muita expectativa, muito mercado. E aí, você vai caminhar aqui para uma situação muito similar com a que a gente tem lá fora. Fundo imobiliário é uma ferramenta de previdência americana e investe desde pequenininho para fazer poupança, para ter renda, para ter seu bem, para ter sua previdência. Sim, a gente precisa fazer isso. Está mais do que encaminhado para que a gente seja um país evoluído, onde as pessoas têm reservas, essas reservas vão para o mercado de capitais e as empresas vão buscar financiamento no mercado de capitais. Qual é o sentido que uma fábrica, uma indústria tem de manter um prédio? Se o core business dela é saber como ela faz a melhor bolacha, o melhor aparelho eletrônico, ela vai fazer como a Apple faz, ela pega a luga, a estrutura, o fundo imobiliário tem o prédio, atende as necessidades da empresa, atende a pagar o aluguel. A minha preocupação aqui é fazer o iPhone 8, 9, 10, 20, não é? Ficar sabendo se o prédio está com capacidade certa, o telhado sem furos, isso não é o core da empresa. Então, a gente caminha, na minha visão, para um mercado que vai crescer com a redução dos juros, vai ter mais atratividade, a gente já está vendo os primeiros lançamentos voltando aí, começa todas as corretoras, a XP mesmo já começou, você tem aí lançamento chegando. Por quê? Porque o juro vai baixando e você vai tendo mais atratividade. Não tem como você lançar e ter a adesão de um fundo imobiliário que paga 8, se a taxa de juros está em 14. Então, essa relação com o mercado é muito forte. Então, nós poderíamos, de uma certa maneira, a grosso modo, condensar a ideia de que juros em queda, fundos imobiliários teriam uma perspectiva maior de alta e juros com uma tendência de alta, poderíamos ter fundos imobiliários sofrendo algum tipo de realização ou até mesmo de saída das posições. Duas questões que chegaram aqui sobre a questão de rendimento. Continua isso também, desculpa. Só um pouquinho. E assim, para corroborar o argumento forte que o Tessner apresentou sobre os fundos imobiliários poderem ser uma boa aposentadoria, eu vejo isso hoje na minha família. Como eu estava comentando agora em off, meu pai passou muito tempo trabalhando na Varig, fez o Aeros, que era a previdência privada da Varig, o Aeros quebrou, a Varig faliu, meu pai ficou sem aposentadoria e a sorte real é que ele tinha fundos imobiliários que eu tinha falado para ele montar uma carteirinha e hoje ele vive basicamente dos proventos desses fundos imobiliários que ele vai lá todo mês e consegue pagar as contas dele, da aposentadoria dele. Então assim, isso é apenas uma corroboração pessoal do que o Tessner mencionou a respeito de que fundos imobiliários no futuro tendem a acabar sendo um ótimo complemento para uma aposentadoria ou mesmo para uma renda mensal. Vai lá, Bisse, desculpe. Está sem microfone, Bisse. Eu estou aqui acompanhando o pessoal no bate-papo e eu estou sentindo que tem muita pergunta, muita dúvida sobre como de verdade funciona o rendimento dos fundos imobiliários. É o rendimento que está acordado, ele é prefixado e depende do fundo. então essa é uma pergunta que está muito recorrente aqui e responde essa primeiro e depois a gente vai para o próximo. Tá. Previsibilidade é uma outra característica que é a vantagem do fundo imobiliário. Então você sabe mais ou menos o quanto você vai receber todo mês. O que o gestor faz? Ele se programa para distribuir o rendimento o mais perto possível. Qual é a obrigação que o gestor tem? de receber os aluguéis pagos pelos inquilinos e repassar isso para vocês. A lei fala que ele tem que distribuir 95% disso. Então o que ele faz? Ele faz a continha 95% no semestre. Então ele faz a continha aproximada e mês a mês distribui mais ou menos o mesmo valor. Oscila em função do quê? Ah, precisou consertar uma calçada lá nesse mês aqui e deu um probleminha no telhado porque choveu. Alguma coisinha oscila nos fundos de tijolos. Nos fundos de papel como a inflação você vai ter que ver a inflação do mês um, dois meses para trás o tempo do repasse e nos fundos de fundos quando o FII é um monte de fundos imobiliários você vai ter que ver quanto cada um daqueles distribuiu no mês anterior. Eles vão é um mecanismo de repasse. O fundo imobiliário vai simplesmente repassar as receitas que ele tem. Se as receitas deles são de aluguéis esses aluguéis são pactuados em contrato e você tem ali o mês certinho de correção o valor mensal que o cara vai pagar todo mês é igual então muda um pouquinho em função das despesas. A bolsa cobra umas taxinhas anuais então tem aquele comecinho de ano igual o da gente tem os IPTUs os IPs da vida comecinho de ano para fundo imobiliário é ruim também ele vem de uma série de taxinhas do mercado mas o bom gestor o bom administrador ele provisiona isso e você praticamente não sente a renda ela vai naturalmente evoluindo não vou dizer que ela sobe sempre porque a gente tem momentos na economia como a gente acabou de passar que afetam nossos inquilinos que são empresas que vão lá sentar olha amigo vamos mudar as mãos aqui né e vamos reduzir um pouquinho o aluguel para mim eu continuo aqui com vocês a gente aumenta a multa aumenta o prazo do contrato eu fico mais cinco anos a gente faz um acordo que é bom para todo mundo não precisa mudar você abre a mão um pouquinho é aquilo que você tem divisão da casinha de aluguel que o seu pai o seu avô um dia alugou é igualzinho a diferença é só que você vai estar negociando isso por cotas e não mais o bem inteiro é muito mais fácil você adquirir posição diversificar geograficamente diversificar por tipos de imóveis isso no fundo imobiliário imbatível essas oscilações que ocorrem no preço é muito por conta de oferta e demanda de negociação mesmo e na hora que cai aí o cara consegue um rendimento melhor porque ele já tem um rendimento que está mais ou menos certo ali em relação ao que ele botou ele vai ganhar mais isso expectativa o cara que está vendendo ele acha que ele vai comprar mais barato ou ele achou uma coisa melhor para comprar o cara que está comprando ele está vendo que aquele preço está legal entre os dois os dois caras tem um valor tem um vazio que é o spread o gap esse spread nos fundos imobiliários é gigante então às vezes você tem lá uma cota de AFI sendo vendida a 142 e alguém querendo comprar a 140 e às vezes é só uma questão de liquidez tipo o sujeito tem uma posição maior que ele quer liquidar ele não vai ter mercado daquilo mas ele liquida a qualquer preço que ele quer liquidar e eventualmente aí surgem oportunidades então é oferta e demanda é a situação de mercado é a expectativa futura e algumas vezes é uma questão de algo que aconteceu de fato outras vezes é só o fechamento de uma posição alguém tentando entrar fazer uma posição daí leva o preço para cima é algo que depende caso a caso deixa eu colocar uma pergunta aqui que vai em linha ao tópico que a gente tinha definido anteriormente deixa eu só fazer uma última pergunta que é bem nessa linha aqui do Ronei Maianessi ele fala assim nesse momento econômico aplicar em fundos pré-fixados não seriam mais interessantes que fundos imobiliários asseguraria uma taxa melhor considerando a queda da Selic excelente pergunta vamos lá eu vou travar um TD ali pré-fixado hoje eu nem sei quanto fechou o TD mas vai você consegue fechar quanto? tesouro direto tesouro direto 10.5 aí você vai tirar o imposto de renda então já começa por aí você no fundo imobiliário você já não tem imposto de renda dependendo do gestor se ele tiver uma carteira de papéis se for um fundo de papel ele já conseguiu travar de repente uma taxa de 12 lá dentro você tem um prêmio muito maior no fundo imobiliário pela isenção e pela carteira desse gestor que ela vai durar por um tempo é como se lá atrás na crise o gestor tivesse essa visão de que isso aqui um dia vai subir então eu vou aproveitar o momento e vou colocar isso aqui para dentro então eles fizeram emissões eles captaram mais dinheiro foram ao mercado e compraram o que tinha naquela época então foi feita uma reciclagem foi feito um incremento do mercado é um mercado que vai estar constantemente fazendo emissão então acostumem-se a emissões porque é só assim que o fundo imobiliário cresce pensa um negócio que todo mês pega 95% de tudo que ele ganha e dá para você esse cara tem 5% de margem de manobra então ele vai crescer por emissão as emissões são feitas em cima do PVP então o patrimônio é avaliado constantemente e você vai ter ali o patrimônio sendo de base para a emissão então mesmo que você esteja com a cota lá a 110 vai ter uma emissão a 104, 105 você subscreva participe porque você já tem uma parte você já conhece o gestor você já tem experiência com o produto não é porque a cota vai cair numa emissão dessa que você vai ah vou sair vendendo porque normalmente a pessoa assusta com o valor de emissão vende e depois a cota dispara ou volta ao que era normal beleza então vamos colocar essa pergunta aqui interessante do Renan que vem bem em linha a um dos top que a gente tinha colocado na sua avaliação sobre preço atuais dos fundos imobiliários onde parece que a queda de juros já foi toda precificada não está havendo um descompasso entre a valorização das cotas e a renda distribuída e vem bem dentro daquilo que a gente estava comentando como é que está o mercado real como é que estão os estoques o fato dos revisionais estarem acontecendo como é que estão os aluguéis desconto nessas avaliações como é que a interpretação em relação a isso então vamos lá duas coisas bem dispares e excelente pergunta mercado real e fundo imobiliário mercado financeiro fundo imobiliário ele vai funcionar em função da expectativa macro e ambiente de juros mercado real é o dia a dia você tem lá um monte de imóvel sendo alugado você tem no momento uma super oferta você ainda tem muita laje corporativa que é escritório sendo oferecida você tem logístico chegando ao mercado então assim os estoques estão altos a disputa por inquilinos está grande mas lembra a gente trabalha no segmento a gente lida com empresas nossos inquilinos eles são específicos você não está trabalhando com a grande massa das empresas eu não estou alugando salinha comercial de escritório para médicos divulgados dentistas você está alugando para grandes empresas então é um pouquinho diferente a dinâmica mas sim a gente está vendo pelo momento da economia revisionais trazendo os aluguéis mesmo dos fundos imobiliários para valores menores e mesmo assim os fundos imobiliários continuam subindo você chega a uma precificação às vezes que assusta você passa a negociar fundo imobiliário como um título BBPO que é o maior fundo de agências do mercado foi um grande lançamento do Banco do Brasil fundos de ações tratam BBPO como um bonde como tesouro direto eles têm alocações tem o limite de um fundo multibilionário está lá está alocado nesses fundos imobiliários maiores por quê? porque ele vê o contrato é um contrato atípico onde você tem pactuado já 10 anos a taxa a correção risco de vacância zero os caras saem antes no atípico ele tem que pagar todo o contrato então assim geralmente é feito com um grande inquilino Banco do Brasil então esse tipo de contrato ele garante e ele dá um valor então aí a distinção clara entre preço e valor preço é aquilo ali que você vai pagar na cota valor é o que você está levando quando você compra a cota e o valor ele é relativo se a gente vai pensar que a gente está chegando em 2018, 2019 caminhando com a taxa de juros de 8, 9 você não vai ver fundo imobiliário pagando 10% as pessoas vão pagar mais você vai ter PESVP o PVP ele vai cada vez mais ficar acima de 1 ou seja você vai pagar um ágil você vai pagar um sobrepreço pelo momento do mercado tá só explicando para o pessoal que PVP é preço sobre o valor patrimonial né isso o valor patrimonial o valor patrimonial ele é avaliado geralmente por um especialista que vai avaliar o imóvel e vai dizer olha esse imóvel vale 10 milhões de reais pode ser verdade ou não né e o mercado pode achar que é verdade e oferecer um prêmio em relação a isso né por ser um imóvel estratégico ou ser muito bem administrado enfim ou não ou vai gerar um desconto né não acho que é 10 milhões eu acho que é 8 milhões eu acho que é 7 o que seria um preço para o valor patrimonial de 0,7 0,6 então o que o Tesner acabou de falar é que a tendência é que sejam pagos prêmios em relação ao valor patrimonial não é isso Tessa? isso quando você tem né um mercado como a gente tem agora perspectiva de redução de juros o único jeito para manter o equilíbrio para convergir para aquela taxa que o mercado está pegando é a cota subir ah mas aí eu estou olhando o meu metro quadrado aqui está 20 mil reais 30 mil reais tá 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 impossível tá infelizmente tá mas é o que a situação propicia assim como lá atrás ele foi negociado a 8, 9 e estava muito abaixo do custo de reposição o que que é isso? você demolir tudo e construir de novo então assim era mais fácil e a maior parte dos fundos grandes fizeram comprar cotas de fundos imobiliários do que comprar prédios porque estava muito mais barato o desconto estava maior era mais interessante e até mais cômodo comprar as cotas que ninguém queria que estava todo mundo vendendo do que comprar prédios então o mercado assim como nas ações vai influenciar a cotação o valor é uma coisa é uma leitura muito pessoal mesmo na crise o avaliador pode colocar o valor patrimonial ascendente como a gente teve por exemplo Parque Dom Pedro esses contratos atípicos fundos em que há consenso de que o imóvel é diferente a gestão é diferente é um ativo único o preço ele vai estar constantemente sendo revisado em função do negócio é um negócio promissor é um negócio próspero vai valer mais o que é o contrato atípico o contrato atípico é mais fácil explicar o atípico quando você explica o atípico o atípico é o que a gente faz eu pego aqui o meu vizinho vou alugar a casa para ele faço um contrato atípico o cara vem aluga 30 meses e sai com 3 meses de multa proporcional ao tempo quer sair paga a multa e sai o atípico não o atípico você pactua e vale o que está no contrato por isso que ele é atípico normalmente o contrato atípico diz o seguinte se você sair antes você paga tudo até o final por quê? porque de repente eu construí aquele prédio sob medida para você ou eu comprei de você o prédio você é uma empresa não vai precisar desse prédio seu business é fazer utilidades uma fábrica então vou pactuar se você sair eu vou comprar o seu prédio e vou alugar de volta para você faço um contrato atípico se você sair antes de 10 anos que é o prazo que eu preciso para recuperar o meu investimento você me paga todo o valor mesmo você tendo ficado 5 ou 6 então o contrato que dá uma garantia então costuma dar um prêmio para contratos atípicos já que ele teria uma garantia maior para o fundo com certeza um contrato atípico ele traz um valor a mais para o fundo imobiliário o problema vai ser quando você vai caminhando para perto do final no começo no meio não tem problema sendo um bom inquilino sendo um grande inquilino não tem problema porque no fundo no fundo a garantia é o inquilino você tem lá um contrato típico de mil anos assina agora com qualquer pessoa um contrato típico de mil anos põe uma multa lá de um real assina é isso é a mesma coisa que você tem que ver quando você vê um contrato de uma empresa com fundo imobiliário contrato típico não tem a garantia por mais que o contrato era muito comum a gente vê assim os gestores os relatórios exaltando contratos típicos de 10 anos todos a maior parte desses típicos de 10 anos caducaram antes do tempo então basta ter uma crise e aí o que acontece o contrato atípico a cota vai valer mais e vai pagar menos aí você fala por que eu vou comprar um atípico que está me pagando 0.9 se o típico está pagando 1% basta o típico dar problema um mês para você já igualar se ele levar um ou dois meses para recolocar o imóvel e o cara ainda te pedir uma carência para ele adaptar o imóvel pronto foi-se embora o seu ganho então é visto como um bonde então você vai ver os fundos de agências colocados para bancos negociando com rendas bem mais baixas 0.6 0.7 imóveis que são típicos com escritórios você vai ver lá o 0.8 nesse momento atual que a gente está vendo e aí muito acima disso muito abaixo é sinal de alguma observação mas esse fundo aqui está pagando 1.2 1.3 cara é garantido que isso é renda mínima ou é um fundo com problema renda mínima garantida é um instrumento criado para que o fundo consiga pagar alguma coisa para o investidor durante o período de maturação eu estou construindo o prédio não tem para quem alugar porque eu não tenho prédio ainda então eu vou garantir para você que você vai receber 1% ao mês durante a construção e por um ano até eu alugar a torre toda e esse imóvel gerar renda um artifício muito bom mas ele foi mal utilizado o que aconteceu? as pessoas olharam a garantia de renda mínima como uma promessa e ela não é ela é uma expectativa quando ela acaba vale a receita que o imóvel está gerando então observar sempre o ativo para ver se isso é factível mas o nome está garantia nesse período eles pagam eles pagavam? então a garantia é o seu idioma é outro negócio tem fundo de renda mínima garantida que está uns 4 meses sem pagar o rendimento por quê? porque é um fundo que tem a garantidora na PDG e a gente sabe a situação da PDG bom tem uma pergunta bem legal aqui mas é uma pergunta que eu diria que vale 1 milhão de dólares a gente vai responder algumas coisas dessa pergunta mas assim quais são as variáveis que devemos estudar para escolher um fundo imobiliário na hora de investir eu sei que tu poderia falar no mínimo umas 2 ou 3 horas para começar a arranhar a superfície desse tema dessa pergunta mas acho que se tu conseguir dar uma rápida visão já seria bastante útil tem uma coisa aqui que acho que vai em linha com isso que eu achei bem interessante eu gostei o Ademir pelo seguinte em ações há vários micos em fundos imobiliários também tem micos como é que eu vou distinguir um fundo bom de um fundo mico tem, tem bastante mico com certeza com certeza vamos lá pergunta complexa você tem mico em fundo imobiliário? tem você tem aqueles prédios lançados por um preço fora da realidade no momento de pico do mercado imobiliário que você pode ser que demore alguns anos para ver e recuperar então o mico está na situação de você ficar com um prédio vago sem renda e depois quando alugar ainda tem que conceder um monte de coisas para o inquilino se você comprou o prédio o prédio está lá então assim é um mico mas não é uma perda total é o momento que o economia está passando então conta muito para isso a primeira coisa que você olha assim quem tem o fundo fala dele por isso a importância do blog o que os cotistas do fundo do Itaú falam dele poxa todo mundo satisfeito então se você vai olhar os fundos não tem mico o que os cotistas do fundo tal falam dele poxa a pessoa só reclama na ficha desse fundo então você vê que é um fundo em que ou o gestor não soube conduzir o produto ou o produto tinha um problema então aí você vai chegar numa situação de mico o que é um mico nos fundos imobiliários é você chegar à situação de que você não tem a renda para distribuir o grande atrativo no fundo imobiliário não é aquela coisa de que eu vou comprar para valorizar o prédio porque meu apartamento subiu de 200 para 500 então minha cota vai dobrar de valor não é motivador do cotista de fundo imobiliário o motivador é a renda então assim fundos que você tem lá com PVP de desconto de 50% então PVP 1 é preço de mercado igual avaliação abaixo de 1 está com desconto acima está com ágil o fundo PVP está 0,7 então tem algum desconto o pessoal está desconfiado tem algum problema é chance de você ter um mico na mão ah não eu tenho um PVP de 1,2 1,3 nossa mas o que esse prédio tem é feito de tijolos de ouro não ele é um fundo bem gerido tem bons imóveis nunca falhou o rendimento ele repassa a inflação ele tem é mais ou menos que nem ações na análise fundamentalista quando o PL é muito baixo o preço pelo valor de book é muito baixo algum problema tem a gente desconfia quando a oferta é demais a gente desconfia exatamente então se você não tem expertise no segmento imobiliário pô eu não manjo nada de imóveis meu amigo como é que eu vou avaliar o fundo imobiliário como é que eu vou começar bom, a primeira pergunta que você tem que responder é o que você quer não adianta você entrar em fundo imobiliário querendo dobrar o capital para isso você vai usar ações você vai usar outros instrumentos fundo imobiliário é um artifício financeiro para você ter geração constante mensal de renda ah, eu quero ser independente financeiramente eu quero me aposentar com o FIS dá? dá você monta a tua carteira você vai ter tua rendinha todo mês ao longo dos anos você vai ter a atualização desse patrimônio e você vai viver tranquilamente tá? e o pai do Alexandre que é prova viva disso tá? vivendo de renda de FI é possível viver de renda de FI? é possível viver de renda de FI você tem uma carteira bem equilibradinha bem balanceada você vai aproveitar da inflação você vai aproveitar da valorização você vai aproveitar de vacâncias que surgem sabendo construir a carteira você vai conseguir agora aquela máxima se esmola demais o Santos desconfia? vale também então tá pagando muita renda, amigão desconfia você não vai ser o primeiro você não fez o a descoberta o mercado ele é muito é ágil então qualquer distorção o mercado corrige rapidamente se está pagando muita renda ou é um artifício de RMG ou é um uma vacância já anunciada que tá prestes a acontecer eu acho que é por isso eu queria aquela brincadeira só pra ilustrar dos mercados eficientes de quem defende essa tese que se você vê uma nota de 100 reais no chão nem vale a pena baixar pra pegar porque provavelmente é falsa porque senão alguém já teria pego é quase isso eu acho que acho que por isso que vale a pena a gente explicar o porquê que a gente colocou o nome a hora dos fundos imobiliários acho que é justo a gente dizer isso a gente colocou o nome desse hangout como a hora dos fundos imobiliários não porque agora seja um momento muito bom de estar comprando fundos imobiliários mas porque se a gente for trabalhar os fundos imobiliários de uma maneira a ter uma carteira boa bem selecionada em fundos imobiliários diversificados pra produzir uma renda mensal ou até mesmo uma complementação de renda mensal eu ouso dizer que toda a hora é a hora dos fundos imobiliários ou seja se o cara fizer isso de uma maneira adequada investir de uma maneira apropriada ele vai estar construindo literalmente um patrimônio que ao longo de um tempo vai estar retornando uma receita mensal pra ele ele vai poder então estar trabalhando em cima disso por isso que a hora dos fundos imobiliários não é agora na minha opinião é sempre tu vai trabalhando comprando todos os dias sobra um pouco de dinheiro tu compra um pouquinho mais daquilo e vai reinvestindo isso daquela maneira pelo menos é a forma como eu entendo eu acho que é muito mais fácil a pessoa viver de uma carteira de fundos imobiliários do que de uma carteira de dividendos de ações eu estava comentando isso acontece agora há pouco é extremamente difícil tu encontrar uma empresa uma empresa naquela que está listada em bolsa que paga de dividendos mais do que 10% ao ano não é fácil é uma lista exígua de papéis de empresas que estão pagando isso e a gente consegue olhando alguns fundos que estão com rendimentos e proventos melhores do que esses de uma maneira mais ampla e mais fácil legal Alexandre concordo contigo tem duas perguntas aqui que acho que são interessantes tem um bom pessoal uma parte aqui do nosso público que é aluno aqui da Liberta Global que acompanha o mercado internacional que tem perguntas específicas sobre como é que é para um americano ou para algum residente fiscal nos Estados Unidos investir em fundos imobiliários no Brasil nos Estados Unidos o Enzo Cristóforo pergunta quem rege nos Estados Unidos é tributado nos Estados Unidos sobre a rentabilidade do fundo imobiliário se você é residente fiscal nos Estados Unidos sim se você tiver um fundo imobiliário brasileiro você vai pagar imposto nos Estados Unidos lembrando que essa isenção do imposto de renda obviamente que é só se você é residente fiscal do Brasil residente fiscal americano vai pagar imposto aqui nos Estados Unidos ok número 2 para quem mora nos Estados Unidos é melhor investir no imóvel ou no fundo imobiliário e onde seria melhor investir no Brasil ou nos Estados Unidos Hernani essa pergunta é muito boa via de regra eu vejo muitos brasileiros cometendo esse erro o sujeito vem aqui para os Estados Unidos e compra um apartamento aqui em Miami ou compra um apartamento em qualquer lugar achando que isso é um investimento não necessariamente um investimento vai ser um passivo se você escolher o imóvel errado se você não colocar na pão do lado os custos eu vejo muita gente comprar imóvel que não se paga aqui em termos de investimento vai gerar só despesa não vai gerar renda então via de regra eu acho que tem bons imóveis tem boas situações que um imóvel pode ser interessante como investimento especialmente para quem já é especialista na área mas via de regra eu prefiro fundos imobiliários pela liquidez pelo nível de gestão maior que apresentam enfim por uma série de coisas o fundo imobiliário aqui nos Estados Unidos tem vários tipos tem também micos tem fundos médios e fundos bons mas na média os fundos pagam bem menos do que no Brasil até porque a taxa de juros aqui é bem mais baixa por outro lado se você está nos Estados Unidos as suas despesas são em dólares você em termos nominais pode ter um ganho maior investindo em um fundo imobiliário no Brasil mas você não tem que esquecer que há a questão cambial quando o dólar está se desvalorizando em relação ao real é ótimo porque você ganha a valorização do real mais a taxa de juros quando acontece o contrário às vezes toda a taxa de juros ganha ainda é levada embora e você tem uma variação menor e valeria a pena ter que colocar no fundo imobiliário aqui nos Estados Unidos então qual é a melhor solução novamente a gente sempre fala aqui na Liberta é diversificação você pode ter alguns fundos imobiliários no Brasil e você pode ter alguns fundos imobiliários nos Estados Unidos e aí você tem uma carteira mais equilibrada sempre levando em conta obviamente uma boa pesquisa e buscar os melhores fundos imobiliários porque aqui tem 400 fundos imobiliários negociados com uma boa liquidez tem muita coisa boa mas tem muita porcaria legal acho que o Leandr colocou um ponto muito importante a ideia da diversificação e é por isso que pelo menos um dos critérios que eu uso na hora que eu seleciono na minha carteira de fundos imobiliários é realmente procurar fundos imobiliários que tenham vários imóveis que tenham uma diversificação de imóveis e que não seja concentrado no único imóvel eu cometi uma vez no passado o erro de comprar um fundo imobiliário que era concentrado em apenas um prédito tinha só um inquilino e quando aquele inquilino saiu fora eu acabei realmente tendo problemas mais importantes então eu acho que esse aspecto ele é importante ser comentado e aí vem a pergunta aqui do participante Marcos Rosa que eu vou passar para o Tessner no caso do fundo só porque tem a questão de liquidez tipo você tem imóvel especialmente em uma crise é muito difícil vender imóvel no imobiliário você aperta o botão e vende a sua cota sim infelizmente esse fundo por exemplo que eu tinha ele era de um prédio em Macaé e que era alocado para a Petrobras bom aí meu amigo a Petrobras fechou o contrato com eles aquele prédio vai ficar lá como é que tu vai arranjar um outro inquilino para um prédio em Macaé no meio de uma crise econômica foi bastante ruim mas isso basicamente para explicar para vocês como hoje eu procuro realmente trabalhar em cima de fundos milhares que tenham carteiras mais amplas que tenham de preferência várias cidades não tudo concentrado numa única cidade de preferência também que possa ter a maior quantidade possível de inquilinos mas voltando para o Tessner uma pergunta que eu queria colocar para ele no caso do fundo do SAG S-A-A-G-11 seria uma agência Santander isso acabaria sendo seguro por fato de ser um banco é pergunta do Marcos para o Tessner depois eu coloco a minha opinião mas eu queria ouvir a primeira pergunta a opinião do Tessner sobre o S-A-A-G-11 os fundos de agência quando o banco é um banco grande que a gente tem também agências de bancos menores por exemplo o Banco Sul Santander a operação Brasil deles é a operação que mais dá lucro para o banco internacional então isso aqui para eles é a menina dos olhos então assim a gente imagina que é tão valioso para eles quanto é para a gente então essa é a situação ideal de você procurar num fundo imobiliário em que o imóvel é tão importante para o inquilino quanto o inquilino é importante para o imóvel veja o caso por exemplo de Macaé se você tem um imóvel numa cidade que é só mais um imóvel no meio de uma crise você não tem apelo se ele não é específico se ele não tem nenhum tipo de só isso que o cara faz só pode fazer nesse imóvel só aqui as agências tem o que? o ponto comercial você tem cláusula nesse contrato do Santander que você não pode colocar outro banco ali não pode colocar uma farmácia o fundo chama-se Santander Agências você só pode ter agências do Santander ali dentro ponto assim como o Banco do Brasil também ele não permite que você use até teve um fundo imobiliário que era alocado por 10 anos para o Banco do Brasil ficou um ano tentando mudar regulamento e aproveitou agora a mudança da 571 aquela norma para que ele pudesse mudar o regulamento e pudesse alugar para outro inquilino que não seja o Banco do Brasil agora o Banco do Brasil está quase um ano que saiu então assim é uma coisa muito amarrada é uma coisa que é feita para dar garantia tanto para você cotista quanto para o inquilino então esses fundos de agência com contrato garantido com prazo de 10 15 anos renovável o único risco que você vai ter é lá no final do contrato a gente chegar numa situação por exemplo de digitalização não ser mais física necessária desse tamanho desse jeito a gente não sabe o que o banco vai fazer com esses pontos lá na frente e esse é o único receio que eu tenho nesses fundos de agência de banco a gente tem observado o processo de digitalização cada vez maior nos bancos existem vários visionários do setor financeiro que dizem que o banco no futuro não vai ter mais agência que as pessoas não estão mais visitando as agências e que é uma questão de vamos lá eu não colocaria nem num prazo de 10 anos eles tem dito algo em torno de 5 anos lá para os Estados Unidos talvez um pouco mais tarde aqui vamos botar 10 anos aqui no Brasil que não haveria mais necessidade das agências físicas e que a própria profissão de bancário estaria em extinção e se isso realmente se confirmar a gente tiver um processo de extinção ou mesmo de redução forte do número de agências bancárias então mesmo fundos imobiliários que seriam de bancos como Santander ou como Banco do Brasil me deixariam tanto quanto receoso em comprar e esquecer que tem na verdade comprar e esquecer que tem não dá para fazer para nenhum essa é a minha opinião tu compra e tu vai acompanhando a evolução dos prédios até porque eles vão envelhecendo tem aquela questão de ter que fazer uma melhoria na frente do prédio essas coisas todas então tu tem que estar sempre reavaliando de tempo de tempo e reequilibrando a carteira e aí que vem a pergunta para ti como tu trabalhas o reequilíbrio da sua carteira como é que tu mexe nessa quando é que tu percebe que está na hora de tu diminuir o tamanho de uma posição partir para outra como é que tu faz isso aí vamos lá eu trabalho com ações e com fundos imobiliários fundos imobiliários para mim provém aquela renda exatamente o que a pessoa faz numa previdência o que a pessoa tenta obter de rendimentos o balanceamento eu faço com base nos rendimentos eu tento sempre maximizar os meus rendimentos então se eu vejo uma posição que já valorizou o que para mim não tem mais um atrativo chegou num limiar de risco e você vai definir isso o que é o limiar de risco para você a vacância de um fundo está afetando a vacância da tua carteira como um todo então quando você pensa em carteira cria ali os indicadores você tem as proporções tem os percentuais de PVP você consegue o PVP da carteira você tem o DI de cada posição você consegue o DI da carteira então essas são métricas para você selecionar então se você vai comprar uma cota esse mês de qual fundo você vai comprar daquele fundo que está mais atrasado na sua posição se você se você assumiu o compromisso montar uma carteira mantê-la balanceada você diz que cada carteira vai ter cada posição na tua carteira vai ter 5% de disposição e tem um fundo que está com 3 é a posição que você vai comprar mas de repente esse cara está com 3 mas está com uma vacância alta então você tem que observar se a vacância daquela posição não vai impactar na vacância da tua carteira então isso é balanceamento de carteira é um passo um pouquinho mais lá na frente mas é uma preocupação você pode montar uma carteira virtual cria um patrimônio lá que você acha vai lá põe lá um milhão de reais no Excel divide isso nos fundos que você acha que você quer comprar põe lá posição atual posição ideal e você vai comprando mês a mês de mil em mil de cem em cem de acordo com a sua disponibilidade você não precisa montar e nem deve montar uma carteira grande de uma vez isso a forma como eu tento fazer e eu vou te passar rapidamente para ver o que tu acha da ideia eu coloco o Zomant eu faço da seguinte maneira eu tenho um fundo meu que representaria o fundo ligado a consumo então fundo de shopping center eu tenho uma outra parte da carteira que é ligada em agências de banco tem outra parte da carteira que é para comerciais e tem outra que é para residenciais e aí com isso eu vou redistribuindo entre eles à medida que eu vou percebendo que um determinado ponto está mais interessante ou menos interessante e aí eu tenho então na medida que eu vou eu vou tentando mantê-los sempre iguais daqui a algum tempo quando eu vejo que o contrato de determinado setor de agência eu estou pensando já começar a fazer isso ir diminuindo das agências bancárias eu vou trazendo esse dinheiro para os outros setores e vou procurando rebalancear eles dessa maneira e você pode fazer isso ao longo de anos você não precisa nem se desesperar você tem as datas de vencimento você pode ir se programando para fazer isso o que você faz é o balanceamento de setores então você tem uma super oferta de escritório mas você tem logístico shopping recebíveis fundos de fundos universidades hospitais para contrabalancear de repente a crise dos escritórios é a oportunidade para você comprar mais cotas pelo mesmo dinheiro muito mais metro quadrado e aí você põe uma outra métrica tem tantos metros quadrados o pessoal fala nesse shopping aqui eu tenho um banheiro eu tenho uma janelinha nesse prédio a pessoa gosta de materializar isso e no Excel é muito fácil você monta isso rapidamente e a gente chegou a ver quando os fundos estavam realmente numa situação muito muito pior do que agora nós chegamos a ver alguns fundos em que o valor patrimonial era 30 40% maior que o valor de cota isso chegou a chamar muito a atenção naquele cenário que era realmente aquilo que tu mencionaste no momento de crise a pessoa pôde comprar por um metro quadrado baixo pôde comprar realmente uma cota bem subvalorizada bem abaixo do valor de patrimônio que o próprio fundo tinha foi uma coisa assim que me chamou muitíssimo a atenção naquele momento Tessa você tem o mercado andando nas duas direções eu costumo dizer assim o valor patrimonial e a cotação é um casal que ele se encontra e fica pouco tempo junto e briga de novo então ele vai lá de novo se encontra e fica briga por quê? porque são fotografias do tempo um laudo ele é feito uma vez por ano então agora os laudos que estão saindo estão passando todo aquele pessimismo dos preços então aquele desconto que antes era 30% agora caiu para 15 para 20 está lá ainda mas pô já não é 30 e aí a cotação pegou e subiu então a relação preço sobre valor patrimonial ela ficou mais próxima de 1 agora então agora a gente está atingindo um patamar mais ou menos de equilíbrio você está vendo o IFIX com PVP de 1 é muito fácil ou seja é aquela velha máxima o preço sempre indo na frente é o mercado antecipa muita coisa vai ter vacância a cota já cai vai ter aumento de aluguel a cota já sobe esse Santander por exemplo ele anunciou o aumento da renda a cota pula instantânea é assim algum batedor cardíaco vai lá e já pode falar deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é um exercício bem legal e que as pessoas vão gostar de fazer eu vou colocar aqui na tela ali o que seria a planilha que a XP oferece no relatório Lopes Filho então a gente está vendo ali busca de fundos imobiliários a gente vê maiores e menores maior rentabilidade patrimônio líquido capitalização de mercado PVPA e o VP por cota dessas características aqui qual a que tu acha que assim seria mais importante estar sendo observado por exemplo PVPA tu favoreceria os 5 maiores ou os 5 menores o VP por cota tu daria uma olhada nos 5 maiores 5 menores a rentabilidade tu olharia o patrimônio líquido o que tu consideraria como talvez os itens mais importantes para o cara começar a dar uma pesquisadinha a respeito olha é interessante você dar uma olhada nesses indicadores fundamentalistas sabendo de que tipo de fundo você está olhando porque isso aí tudo muda se for um fundo de papel ou se for um fundo de tijolo então é assim é importante você olhar e ver não adianta só fazer o ranking ou só colocar na planilha então vamos lá última rentabilidade do mês você tem ali acho que de cota isso tá então você tem aí num dia essa coluna pode variar muito em função do que alguém ter comprado alguém ter vendido uma cota então isso não é um indicador muito forte capitalização de mercado opa isso já é uma coisa já vai me dizer quem são os grandes players do mercado um fundo grande ele tem menos chance de ser suscetível a qualquer tipo de coisa ele tem formador de mercado ele tem um gestor atuante ele tem uma base de cotistas fiéis pô ele chegou a um bilhão de reais não é um zé qualquer não é um fundo que acabou de chegar no mercado com 50 milhões então capitalização de mercado é uma informação relevante pra mim é eu gosto de ficar com os fundos maiores os fundos que tem maior participação que tem mais porte até pra você não ficar tão exposto tão suscetível a oscilação e crise e sobre valor patrimonial o PVPA aí tá me parecendo que é o VPA só porque o PVP eu espero alguma coisa entre 0 tá então aqui entre 0,6 é P e VPA isso legal então aí é outra é outra informação importante porque você vai olhar o que tá mercado que preço que tá e quanto que tá avaliado o patrimônio então você vai ter uma noção de você estar pagando um ágio muito grande e aí dar uma olhada pra saber por que que tá com tanto desconto ou com tanto ágio né vamos dizer que o normal é você comprar pelo preço do valor patrimonial quanto mais perto for da avaliação né daqui um ano vai fugir então você tem que ponderar isso também sim então nesse caso traduzindo talvez pro aluno que tá olhando a gente então seria interessante P sobre VPAs menores do que 1 ou maiores do que 1 o que tu considera pra quem quer comprar com alguma margem de segurança olha eu tô comprando um ativo com algum desconto vai que aconteça alguma coisa que caia a renda que tem um revisional então você busca sempre um descontinho não pagar ágio né principalmente fundo de papel fundo de papel você tá comprando uma nota de 100 de outra pessoa então se você conseguir levar 95 centavo uma nota de 100 por 95 reais uma nota de 100 por 80 né às vezes você acha né desde que não tenha nenhum default ali dentro né porque o pessoal contabiliza e o fundo não tá pagando então é uma informação relevante mas qualidade custa caro se você for atrás de um shopping em Genopoli você vai ver que o PVP dele tá bem acima de 1 sim agora o pessoal podia acho que seria interessante fazer agora um exercício bem prático vamos clicar aqui na lâmina da HGRI 3 HGRI 11 bem prático assim tu tem a HGRI 11 que tu conhece bem esse fundo não foi combinado não foi combinado eu sei eu tô te explorando eu sei eu tô eu tô explorando mas ao final de contas a gente tem que a gente porque assim eu sei qual é a dificuldade mas eu percebo qual é a dificuldade que as pessoas vão ter quando elas começarem a olhar essas lâminas elas vão olhar pra essa lâmina e dizer assim meu Deus do céu o que eu leve em consideração aqui então a primeira coisa que você tem que olhar o HGRI é um fundo grande é um fundo de mercado de da rede em grifo o que ele vai ter dentro e não vai ter dentro um só prédio vai ter diversos prédios não vai ter dentro dependência de um só inquilino como você falou por exemplo na casa da Petrobras ele tem diversos inquilinos então ele é um fundo que já passa numa série de crivos pra quem tá começando ele é naturalmente diversificado em termos de imóveis em termos de inquilinos de localização geográfica dependendo de onde eu morar se eu morar em São Paulo ou Rio de Janeiro eu consigo visitar um imóvel desse pô vou lá ver é mais concentrado Rio de São Paulo porque o mercado corporativo os clientes que a gente aluga estão nas capitais mas eventualmente Curitiba tem alguma coisa Norte e Nordeste tem mas é um pouquinho mais restrito agora você pode observar isso você vê é um grande gestor é um nome conhecido no mercado você tem um banco ajuda muito o ruim é o valor da cota mas realmente ali na lâmina aparece a diversidade os grandes é um dos mais descontados porque ele tá entrando no momento de meio a economia tá com muita vacância a vacância tá crescendo acho que tá indo pra quase 30% do patrimônio ele tá descontado é que o PVPA tá em 0,84 mas o que eu quero dizer é que o valor da cota única é 1.338 reais isso é ilusório isso é ilusório você levar 10 cotas por 138,80 ou uma cota por 1.388 é só uma forma do gestor que é uma boutique de investimento lidar com menos gente com um outro público então ao invés de ele ter 10 cadastros ele tem um cadastro só ele sabe que eu já conversei com pessoas que tem dificuldade de comprar cota de mil reais ela tem mil reais pra investir mas ela quer levar 10 cotas de seno não quer levar uma cota de mil matematicamente é a mesma coisa mas é o efeito psicológico de você olhar a cota de mil reais e achar que aquilo é caro então isso é mero resultado da divisão do patrimônio pela quantidade de cotas emitidas é o valor que o o gestor achou interessante negociar o Itaú Quineia ele era negociado nessa casa dos mil reais o gestor falou bom o meu público pede um valor de cota de face mais líquido menor então ele fez o split igual as ações fazem e foi pra casa de cento e poucos reais isso é lúdico não se importe com o preço apenas perfeito então acho assim acho que com esse exercício prático a gente conseguiu facilitar muito a vida das pessoas a gente conseguiu já perceber bem ali tu consegue ver então o dividendo consegue ver número de negócios médio por mês que ajuda muito a ter uma ideia e esse ponto aqui tu leva em consideração volatilidade e aí vem uma pergunta que vai ser um pouquinho mais profunda é a seguinte fundo imobiliário é tão volátil quanto as ações sim ou não os spreads são muito altos você tem nessa queda dos juros você tem muita oscilação e aí a volatilidade vai ser mais acentuada então você tem dá pra montar um indicador por exemplo é um momento que o mercado tá se mexendo a volatilidade vai lá em cima mas não é o normal o que você espera é um mercado mais pacato menos volátil mais previsível num país que você tem um crescimento programado um país bagunçado a gente acabou de passar por uma bagunça então vai dar tudo com volatilidade alta não tem jeito é eu ia te dizer Alexandre que uns 3 anos atrás eu fiz um estudo exatamente sobre isso sobre volatilidade de ações e fundos imobiliários e eu cheguei à conclusão que é muito parecido o que é estranho porque em tese fundo imobiliário deveria ter uma volatilidade menor do que ações mas uns 3 anos atrás pegando o último ano a volatilidade era muito parecida com a volatilidade das ações bom eu acho assim esse é um tema absurdamente vasto mas a variação a volatilidade acho que quando eu penso em volatilidade eu penso no que por exemplo o movimento do gráfico representa em termos percentuais não volatilidade da forma a definição de volatilidade que é o padrão de um padrão das movimentações mas as variações que as cotas sofrem em termos percentuais são muito pequenas na média não às vezes não o pior é que não às vezes às vezes não mas é que a volatilidade a volatilidade se for pegar a forma da volatilidade e é uma coisa que eu eu estudei bastante porque eu uso bastante a volatilidade no meu sistema de trading a volatilidade não é relativamente a variação de uma de um papel de uma de uma cota de um fundo é o quanto essa variação muda então se um fundo subir se uma cota se um preço de um papel subir 2% do dia 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 a volatilidade vai ser igual a zero mas se for 2, 1, menos 2, 5 a volatilidade é alta então as variações está falando das variações diárias as amplitudes são menores usualmente tipo 0,5%, 1%, 2% é menor do que ações mas a volatilidade em si é parecida então vamos objetivar aqui pessoal até porque nós estamos quase na finaleira temos só mais 9 minutos para estar trocando ideias aqui o tema é extremamente amplo muito, muito vasto a gente apenas começou a arranhar a superfície dessa forma de investimento que eu considero realmente extremamente importante e muito útil para as pessoas eu particularmente falando pessoal se não tem ideia da felicidade que eu tenho quando lá pelo dia 14 cai os proventos dos fundos imobiliários meus cara eu estou sorrindo é um dia que eu estou de bom humor lá pelo dia 14 ou 15 de cada mês porque eu olho aquele dinheiro caindo assim pof 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 é tão gostoso dia bom para pedir aumento para ele dia é o dia vocês pedirem aumento para mim dia 14 15 porque eu estou de bom humor eu falo que são dois dias que trazem alegrias o dia 30 que é o final do mês quando a cota dispara porque o pessoal quer pegar aquele aluguel de um dia basta você estar comprado na posição da cota no último dia do mês na maior parte dos FIIs é dia 30 31 basta você estar comprado para você receber então nesse dia as cotas esses últimos dias as cotas disparam e o dia de receber também é muito importante é o dia que cai o pingado na cota mas então assim voltando ao que eu estava comentando para vocês rapidamente é um momento que eu gosto muito eu particularmente já tinha incentivado o Bizi a montar uma carteira para ele porque a atividade de day trader não é uma atividade que realmente produz todos os meses você tem certeza de que vai estar ganhando às vezes tem meses que ganha mais às vezes tem meses que ganha menos às vezes tem algum mês que você fica no empate eu disse para ele cara Bizi monta uma carteira de fundos imobiliários para ti você vai ter uma receita mensal que vai estar garantido e aí não vai ter tanto estresse nas suas operações de day trade enfim coisas que acabam ajudando as pessoas para ter uma maior estabilidade financeira a pergunta é serve de margem? não infelizmente não serve de margem mas voltando voltando ao ponto nós estamos apenas arranhando o que seria a superfície desse tema e sem dúvida alguma no futuro a gente pode depois até combinar com o tester para voltar aqui com a gente para a gente explorar um pouquinho mais mas mas eu acho que nós vamos ter que ir finalizando por aqui eu vou me despedindo do pessoal eu vou abrir daí para o Leandro também se despedir para o Bizi também e para o Tesser que se ele quiser comentar mais alguma coisa que ele considere fundamental a gente está aqui com um público muito grande mas pessoas que ainda não tem um conhecimento muito profundo a gente está recém iniciando esse processo de aprendizagem de todo mundo bem eu acho esse tema fundamental eu queria mostrar um último gráfico para vocês que mostra quais são os gastos do americano desde 1941 até 2014 onde tem dados mais consolidados gastos de diferentes tipos e quanto o americano médio gasta por ano e a gente pode ver aqui explodindo na tela o gasto mais importante sem dúvida hoje é o gasto com moradia chegando aí perto de 18 mil dólares por ano por americano ou seja todo o mercado imobiliário é o mercado mais importante pelo menos aquele que é a base econômica de qualquer país porque é uma necessidade básica do ser humano que é a moradia e o preço até aumentado então a gente vê aqui desde 1941 isso aqui é dados obviamente já levando em consideração a inflação teve mais que 100% de crescimento real desde 1941 os gastos com moradia a gente pode ver os gastos de transporte dando uma boa uma boa parada aqui de crescimento nos últimos últimas várias décadas gastos com comida diminuindo gastos com roupa diminuindo gastos com saúde aumentando sensivelmente mas ainda bem distantes do gasto com moradia e enfim outro gasto que aumentou bastante o gasto com educação mas ainda representando uma fração do que é o gasto com moradia então é muito interessante estudar o mercado imobiliário uma das maneiras de participar do mercado imobiliário é através de fundos imobiliários tem outras formas também que são interessantes mas que usualmente são bem mais trabalhosas então é um mercado que vale a pena a gente conhecer a gente estudar e a gente investir essa é a minha minha dica final aí pra vocês e me despeço uma boa noite a todos e foi um prazer estar aqui com todos vocês legal Leandro muito boa informação fiquei impressionado pelo número busy contigo vai tá sem som tá sem microfone eu sempre me perco aqui não só agradecer a presença do Tetzner é um assunto que eu acho bacana e sou muito pouco conhecedor e eu certamente vou começar a estudar um pouquinho mais e vou acatar o teu o teu conselho Stormer de montando lá uma carteira sem sombra de dúvida cara fico feliz com isso cara olha aí não vai fazer dentro de um fundo imobiliário não pelo amor de Deus eu tenho noção das coisas Tetzner estamos salvando uma alma do purgatório olha só eu vou mostrar aqui pra vocês o blog tá aparecendo aí tá sim legal vocês entram no tetzner.wordpress.com é um blog não é um site não é um portal acaba sendo um portal porque a gente reúne todas as informações aqui vocês tem aqui um menu com as fichas de todos os fundos imobiliários negociados com liquidez pra vocês pesquisarem à vontade tem aqui um fórum de discussão né a gente debate vários assuntos a gente fala sobre macroeconomia também tá e fica o convite aí pra vocês conhecerem o blog participarem da comunidade né a comunidade a maior comunidade a mais antiga a mais ativa também vocês não vão encontrar esse nível de debate de conhecimento das pessoas de participação como a gente tem ali no blog e vamos continuar salvando mais almas aí Alexandre acho que quanto mais pessoas fizerem sua carteirinha pensarem na previdência mais preparadas elas vão estar pro futuro né um futuro em que ela não dependa do governo que ela seja independente e seja a gestora do seu patrimônio perfeito eu uso sempre uma frase do Gandhi que ele diz o seguinte tá quando uma alma se eleva se eleva junto com ele todo um um pool de outras almas então assim quando a gente consegue trazer é mas é verdade cara quando a gente consegue trazer pras pessoas um conceito novo uma nova ideia de como investir que vai melhorar a vida financeira delas a gente acaba realmente produzindo verdadeiros nichos de oásis de crescimento financeiro no país que vão melhorando tudo então assim eu quero agradecer muito a tua presença Tether tá hoje a gente vai ter amanhã aqui em Porto Alegre uma palestra presencial onde investir em 2017 eu já deixo o convite para todos os amigos que estão nos assistindo agora entrar em contato com relacionamento arroba grupoles.com.br eu vou estar presente o Bajo também eventualmente vamos falar um pouquinho também de fundos imobiliários essas coisas todas e novamente agradecendo a presença do Tether aqui conosco para esclarecer dúvidas e abrir nossos olhos frente a um mercado bastante interessante que é o desse tipo de investimento um abraço a todos até mais tudo de bom e um bom descanso para vocês boa noite boa noite pessoal boa noite tchau